Fala galera, turma e com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de God of War 2 dublado em PT-BR. Fiquem já lá, bro, que bora que continuar? Já já vou explicar sobre o jogo, tá? Sobre os gráficos e tals. Bebê, eu sabia que o senhor não estava morto. Voz boa. Eu nunca perdi a fé. Volte para a espada e privada a batalha. Mas nossos irmãos estão mortos. Você ainda pode ajudar. Obedeça-se, oi. Meu amigo. Cara, eu gostei da dublagem desse cara e a dublagem daquele cara ali foi bom, mano. O corpo de um espartano morto. Outra vida interrompida por Zeus. Essas mortas não devem ficar impune. E aqui, repete. Seguinte, galera. Se vocês perceberam, no episódio anterior, o jogo, por algum motivo, ele não tinha efeitos de iluminação. Ele não estava com efeitos bonitos. Ele estava com qualidade feia, ele estava sem white screen. O jogo estava tudo cagado. Porque, que nem eu falei, eu não sabia configurar o maldor, não sei, é isso e aquilo. Então, acabou que o jogo ficou um pouco feio, sabe, no episódio anterior. Estou me questionando um pouco, desculpa. Outra coisa. Eu botei um filtrozinho aqui no jogo. Olha aqui, ó. O jogo original é assim. Eu botei um filtro que ele dá uma leve... Um leve aumento na cor, no contraste e tal. Eu ia colocar esse aqui. Só que ele ia ficar forte demais e alguns monitores iam ficar muito feio. Então, vou deixar esse aqui que ele dá uma... Apenas um grauzinho. Dá pra aumentar a situação se eu quiser também. Ele dá apenas um grauzinho assim na imagem e nada demais, tá bom? Então, vamos estar jogando o jogo assim. Aí, bora lá, mano. Bora continuar? Subir aqui no... É Pegasus? Acho que é Pegasus. Caso não tenha assistido o episódio anterior, assista, cara. Que tá da hora essa dublagem, mano. Tô curtindo muito. A única voz que eu não curti por enquanto foi a voz do Zeus, que tá muito fina. Botaram um cara muito jovem pra dublar ele. Mas tudo certo. Volte para o Olímpico, criatura. Eu tenho que ir atrás de Zeus. Você desafia o deus da guerra? Você não é mais um deus, Kratos. Zeus, Olímpico e a lâmina que tem seu poder estarão muito longe de seu alcance. Sua única esperança é encontrar as irmãs do destino e viajar ao passado para o momento em que Zeus te traiu. Só assim ele estará realmente vulnerável. Cara, a dublagem da Gaia me impressionou. Tá muito boa, cara, na minha humilde opinião. Cara, eu não sei como que tá o FPS do jogo. Eu teria que configurar isso, só que eu não sei configurar, mano. Então se em alguns momentos dá uma lagadinha aí, eu peço desculpas, tá, rapaziada? Porque realmente eu não sei configurar em maldor não, cara. Sim, eu podia ter pedido ajuda pro Marlon, mas o Marlon se mudou, né? É, o Marlon Chaves, no caso, o criador de conteúdo. Ele se mudou e como eu não quero incomodar ele, cara? Vou deixar assim por enquanto. Mas caso venha dar alguns problemas mais pra frente, aí eu peço ajuda dele pra... Pra que eu procure em maldor. Toma. Tipo aqui, ó. Aqui eu tô dando uns lagzinhos. Sai. Tá, ele vai vir aqui, então. Vou matar esses passarinhos aqui. Ele gira... Ele gira, não dá umas blades. Boa. Toma. Cara, eu acho tão da hora esse cavalo aqui com as asas pegando fogo, mano. É tão bacana. O design de todos os personagens de God of War, na real, são bacanas. Tem um outro ali que fica um pouco inferior a outros, né? Mas nada que atrapalhe muito. O que fica muito feio, eu posso dizer, sabe? Por exemplo, o design, por exemplo, dos ciclopes, dos minotauros, é muito da hora. Particularmente, eu curto bastante. Toma. Jungle, toma. É, vai dar uns lagzinhos aí, tá? Mas... Relevem, relevem, rapaziada. Oxi. Ah, tá. Calma, 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 calma. Triângulo, boa. Ok. Vamos acelerar o passo aqui, mano. Peraí, tá invertido? Peraí. Parece que o jogo tá invertido, mano. Como assim? Boa. Ah, de novo, cara. Eu tenho umas linhas pretas na tela. Isso aqui já é sacanagem. Já é sacanagem isso aqui, cara. Olha. Como assim, véi? Que bug, mano. Não entendi o que aconteceu, mano. Agora tudo de novo. Forgete, mano. Tá. A música recomeçou. Ah, outra coisa. É... Vou explicar agora. Eu tava jogando uma versão ripada no primeiro episódio. Eu joguei até... No caso, eu gravei, né? Até o... A luta contra aquele cara lá que protege o templo das irmãs do destino. Até aqueles quatro cavalos, sabe? E quando eu cheguei lá, o jogo crachava. Ele não queria continuar. E foi aí que eu percebi, né? Vendo, no caso, o... A ISO do game. Que tinha só três gigas de arquivo. Ou seja, era um arquivo ripado. Ele não era um arquivo completo. Porque o God of War 2, ele tem sete gigas de arquivo. Então, tava cortado as coisas. Por isso que a cutscene tava muito feia. Os... O jogo tava bem feinho. Por causa disso aí, cara. E tava crachando. Então, eu tive que ir atrás da ISO completa, né? Na ISO dublada completa. Aí, eu achei num vídeo de um brother aí no YouTube. E tamo aqui jogando. E também que eu já vi um pouco da dublagem mais pra frente, tá? Por causa que eu já joguei. Porém, era a versão ripada. O jogo tava feião. E crachava, tá bom? Então, isso daí é... Uma questão que eu arrumei. Ah, e também não tinha alguns efeitos. Por exemplo, no primeiro episódio, pra vocês perceberem... O... O Colosso, ele não tinha tanto brilho. Não tinha... Tanta iluminação em alguns locais fechados. Era, tipo, tudo sem... Sem textura de iluminação. Isso acontece por causa que tava ripado, né? Isso que tiraram os efeitos. Então... Foi bom, foi bom eu vim aqui regravar, sabe? Regravar desde o início. Eu não queria regravar do primeiro episódio, porque o primeiro episódio eu já postei, né? Eu só vi ontem, gravando hoje, pra postar hoje. Muito obrigado. Aliás, pra quem tiver interesse, hoje vai ter live lá no canal Lives do Hero Play, tá bom? Todo dia eu vou fazer live lá. E talvez mais tarde tenha live na Twitch, jogando um vavazinho. Eu não conheço, é o Valorant. É engraçado que o Brother comentou no primeiro episódio, assim... Queria ver a dublagem de God of War 3. Soltam, rapariga, zios! Ok, lá vem. Opa, triângulo! Toma! Coitos assassinando passarinhos. Lá vem, lá vem o boss. Ok. Ah, peraí, peraí, peraí. Meu controle, meu controle, meu controle. Calma aí, calma aí. Calma aí, meu controle aqui, mano. O fio tá muito pra trás e tá torto. Aí tá... Tá incomodando. Pronto, 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 pronto. Vai pra baixo. Realmente é a versão completa, porque nesse momento aqui, na versão ripada, como eu já gravei, ficava tudo branco aqui. Ficava só... Tava só pra ver o carinha e os ataques dele, mas não dava pra ver o cenário, sabe? Pô, colega, graças a Deus. É, Marlon, vou precisar de sua ajuda. Lardo Titã. Que da hora. Que que eu não tinha visto ainda. Se eu apertar a bolinha nas arpias, ele faz uma animação e dá vida. Fora da minha caverna, Olimpiano. Olimpiano. Ele não sabe que o Kratos é espartão, né? Se eu não falaria espartano. O cenário bonito. Muito bonito. Aqui eu não preciso pegar a vida por enquanto. Ó, chama do Olimpiano. Olha as bauzitas ali pra pegar, ó. Depois a gente vai pegar, mano. Cara, a mão do cara é... É um apartamento a mão do cara, mano. Desculpa. Oxi! Não pode nem espirrar em paz, não, cara. Venha. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Calma, eu não vou pegar a vida por enquanto, não. Toma. Ah, arpia desgraçada. Vem cá. Pega o bauzito aqui. Ok, dá esse aí, Kratos. Já vamos atrás do prejuízo, né, cara? Que nós botou os poderes todos na Blade. Nós temos que ocupar agora os nossos poderes. Pegar aqui os baús. Cara, eu não lembro muito bem onde tá todos os baús desse jogo. Mas eu quero pegar a maioria, cara. Pra poder ter... Pra poder... Copar logo todas as habilidades. Ok. O que só mostrou a animação agora? Era pra ter mostrado antes. Toma. Eu adoro esse jogo, cara. Venha. Eu vou sair daqui primeiro pra poder... Pra poder não tomar dano por enquanto. Mas já vou matar eles, tá? Deixa eles virem, deixa eles virem. Deixa eles virem que daí eu mato eles. Venha. Porque olha... Olha o tanto que eu teria que passar, mano. Cai, 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 cai. Cai, Kratos. Agora vem, agora vem, agora vem. Toma. Toma, 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 toma. Que covardia, né, mano? Ah, o cara na parede aqui, o Kratos matando eles. Vai vir mais? Vai vir mais? Vai vir mais? É, acho que eles vão ficar aqui em cima. Cara, o desgraçado é que o Kratos não tá pulando aqui, ó. Era pra ele pular, né? Na teoria. Tá tudo bem. Vamos descer aí, Kratos. Cara, eu queria jogar esse jogo aqui no Emulador de Playstation 3, só que eu não achei o download da ISO dublada. Então eu vou ter que jogar no PS2 aqui mesmo, cara. Já tem o Minotouro aqui. Toma, toma, toma. Oxi! Ah, atrapalhou meu combo. Qual foi, Arpia? Cara, eu tenho que lembrar que a esquiva é no analógico. Eu tô muito acostumado com o God of War e Ghost of Sparta. Porque, tipo assim, eu tô gravando a série de God of War 2, só que ao mesmo tempo gravando a série de God of War e Ghost of Sparta. Pra postar depois. Tem duas séries rolando, então. Tem que esperar, rapaziada. Depois disso aqui, nós vamos jogar o... God of War, Ghost of Sparta. Talvez eu jogue o Chains of Olympus, cara. O Chains of Olympus eu não sou muito fã não, mano. Eu até prefiro o Ascension do que o Chains of Olympus, na minha média opinião. É um pouco melhor. Quanto que é o Pass Blitz? 2.700. Bora lá. Os efeitos sonoros desse local aqui é muito bonito, mano. Muito bom. Tem que lembrar disso aqui, ó. Defender. Olha lá. Bora. Aliás, pra quem não sabe, eu tô fazendo a história crinológica de God of War. Eu descobri que quem criou os humanos foi Prometheus e Pimeteus. Que bizarro, né, cara? Ah, não. Eu vou ter que mexer em alguma coisa. Calma aí. Calma aí. Eu vou ter que mexer em alguma coisa, porque o jogo tá... Tá caindo muito FPS. Eu acho que eu botei alguma coisa errada aqui. Pô, galera. Acho que eu consegui configurar. Eu tive que tirar alguns efeitos, porque, tipo assim... Eu tô jogando na resolução 2K. Eu vou diminuir pra 1080p depois. Tô jogando com alguns filtros aí e tal, pra deixar o jogo mais bonito. E isso acaba pesando, tá bom? Como o PC não tá tão potente assim, tem que dar um jeito. Mas, se Deus quiser, logo nós conseguimos uma plaquinha de vídeo top. Vamos lá continuar, cara. Ele pulando do cantinho. Que engraçado, mano. Bora subir aqui, mano. Ah, e não é outro dia, não. Tá aí o mesmo dia. Eu só tomei banho. Fui falar com um amigo meu sobre isso aqui. Sobre esses bugs. Aí ele explicou que... É, que tá mal configurado. Isso, aquilo. Mas depois nós arrumamos. Depois nós arrumamos. No próximo episódio. Ó, no próximo episódio. Não dizem que estão falhando. Bora aqui conhecer o Prometheus. E que nem eu falei. Como eu tô fazendo a história de God of War, né? A cronologia de God of War. Acontece que o Prometheus e o Pimeteus foram quem criou os humanos, né? Criou a raça de humanos. E depois rolou todo um rolê lá. Que daí teve a era de ouro dos humanos, a era de bronze, a era de prata. Aqui no caso, na saga God of War, tá rolando a era dos heróis. Isso aí vocês vão ver na cronologia de God of War. Como é que é meu chimarrão? Pois daí é pesado, mano. Uma das piores torturas que já tem. Eu não posso acreditar. Você ainda está vivo. Eu não sou mais um dos deuses. Quem o colocou nesse tormento? Zeus. O meu único crime foi ter ajudado a humanidade. Foi quando eu peguei o fogo do Olimpo para os mortais. Zeus considerou isto uma traição. Como punição, ele me transformou no imortal. Me condenou a ser selvagemmente consumido. Todos os dias. É muito pesado isso, cara. Por este pássaro amaldiçoado. Então, com o cair da noite, eu sou curado. Por quanto tempo eu estou aqui. Por quanto tempo eu sofri essa maldição. Eu... Eu realmente não sei. Isso aí é muito, muito pesado, mano. Para quem não entendeu, ele foi amaldiçoado a ficar preso numa rocha. Tendo... É, preso, né? No caso. Tendo seu estômago comido todo dia por uma ave. Por aquela ave ali. E no final, ele acaba se reconstruindo para depois a guia vir e comer ele de novo. É muito pesado. Por favor, fantasma de Esparta. Me livra desse sofrimento. Cara, a voz desse cara não é ruim. Do cara que está dublando... Lá, lá. Dublando Prometeus. Negócio... Caralho, o cara é grandão, mano. Caralho, olha isso. O Critics está muito a perna dele. É... Faltou um pouco, sim, de... Tipo, um pouco mais de grave. A voz... Ele faz um pouco mais voz de velho. Mas a equalização também está ruim. Então, é complicado. A dublagem em si não está ruim, entendeu? Eu devo queimar do fogo do Olimpo. Tipo, olha, ó. Esse é o único jeito. Viu? Ali está bom. Ali está bom pra caramba. Só faltou ser um pouco mais velho. Mate, mini. Entendeu? É a equalização e algumas outras paradinhas que faz o negócio ficar... Ruim, posso assim dizer, sabe? Ah, bora, bora, bora. Ok. Bora lá pegar o negócio lá no gigantão, mano. Pegar o arco do tifão. Será que consigo pegar? Acho que não vai dar pra pegar o baú. Ah, não. Tem inimigo aqui. Eu estava pensando em pegar o baú antes dos caras chegarem, mas não ia dar tempo. Fala. O cara caiu lá embaixo. Caiu outro. Toma. Muito bom, mano. Ai. Opa. Abre o baú. O cara vai ficar repetindo a fala lá. É, galera. Na versão original aqui, por algum motivo... Deixa eu salvar aqui já. Tem alguns bugs que ele fica... Tipo, o áudio não sai. Tipo, tem o áudio dentro do jogo, só que por algum motivo ele não sai. Eu não sei se isso é também por causa que está mal configurado ou ok, mano. Eu ainda vou prender a configurar o emulador. Relaxa. Toma. Toma, 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 toma. É com 2700, né? Que dá pra poupar. Toma. Aí ele puxando o cara pelo negócio. Boa. Mais um olho de gorgona. Vai dar pra poupar as blades. E a nossa vida, mano. Nossa HP. Mano, olha ali. Cara, olha, olha, olha essa... Essa música, mano. Essa trilha sonora. Tem mais um baú aqui. Olha que o jogo está muito bonito, mano. Estou olhando aqui no segundo monitor. Olha. Calma. Calma. Se você achar que o jogo está muito escuro, isso é por causa do seu monitor ou telhoto celular, porque ele está com o contraste aumentado, tá bom? Por exemplo, o contraste do meu monitor está normal, está 50%. Só que tem alguns celulares, como o iPhone, por exemplo, que eles têm um contraste no 60%. Então fica um pouco mais alto, tá bom? Mas não é, não é, como é que fala? Não é, que está mal, é, mal... Tipo, não é que meu jogo está muito escuro. É seu celular que está com o contraste muito alto, entendeu? Ou seu monitor. Ah, lembrei. Aqui tem as medusas. A barriga dela está aberta, mano. Que estranho. O que é a barriga dela que está aberta? Não faz muito sentido. Tem que lembrar de defender. Opa. Opa. Toma, toma, toma. Peraí, peraí, mano. Estou gostando, calma aí. Desculpa. Ah. Cara, eu estou acostumado no God of War, Ghost of Sparta, tipo, apertar ele 1, ele defende e joga o poder na... Nas medusas. Quer dizer, ele não joga literalmente o poder, né? Tu tem que... No caso, tu tem que... Dar um bolinha na medusa. E aí, tu aperta a bolinha e ele joga o poder da medusa de petrificar nos outros inimigos. É muito bom. Ajuda pra caramba quando tem muito inimigo. Venha, 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 venha. Toma, toma. Ah, achei que tinha o triângulo, triângulo, mano. Ah, droga. Meu Deus. Ah, agora pra ajudar tem arpias. Petrifica, petrifica, petrifica. Aham, pegou. Toma. Agora tem que tomar cuidado. Ah, me esqueci de defender. Pô, joguei mal, joguei mal, joguei mal, joguei mal. Bora fazer direito agora. Pão. Bora. Toma, toma, toma. Toma. Oxi. Oxi, dá pra sair vazado. Olha isso. Entendi nada, mas tudo bem. Dá pra sair vazado, mano. Mas eu acho que eu vou lutar, mano. Se eu começar a perder vida, eu vou lá. E eu pego aquela vida que tá lá. Só que tem que tomar cuidado, tem que usar mais o L1, cara. Eu me esqueço às vezes. Olha isso. Tipo aqui, por exemplo. Peraí. Desculpa, me deu pra... Vou dar de espirrar. Pegou uma coisa no meu nariz, cara. Toma. Vem de bolinha. Toma. Toma. É nosso, papai. Toma. Oxi. Não, 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 não. Não. Calma aí. Engraçado que dá pra tu continuar, mas não dá pra tu voltar. Que bizarro. Tipo, tu tem que matar as medusas pra voltar. Ai, que eu vou voltar, vou voltar, vou voltar. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí, meu amigo. Tem muito cara aqui, velho. Ô, Tifão, não quer me ajudar aí, não, cara? Pegar um pouquinho mais de... De mana. Depois vai dar pras blades. Eu quero upar logo as blades, mano. Tá muito fraquinho só o quadrado, quadrado, triângulo. Quero mais, mais habilidades, pô. Mais, mais ataques. Ah, cara, eu tenho que matar essa pia aqui. Opa. Meia. Oxi. Agora vai. Ah, veio mais, mano. Toma. Ah! Isso que eu peguei o HP, mano. Se eu não tivesse o HP, imagina o que ia acontecer. Venha, venha, venha. Ah, só tá usando isso aí, cara. Qual é? Ah, eu fiquei, fiquei lintão, mano. Toma, toma, toma. Venha. Boa. Quase que eu girei errado. Vou girar pro outro lado, mano. Me deu um bug mental agora. Venha, agora... Uma tá safe, uma tá safe. Problema, enquanto tem duas. Toma, 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 toma. Toma. Não! Quase errei. Quase que eu errei. Mano, eu dei uma volta completa no analógico pra poder acertar, cara. A moral. Ok. Quinze golpinhos. Sim, eu fui meio Nutella aqui, mano. Eu fui meio Nutella, concordo. Ó o Tifão. Caverna de Tifão. Mano, na história, na história de God of War, fala que ele é filho de um titã? Um... Ai, eu não sei explicar, cara. Isso aí vocês vão ver. Ó o Água. Ah, não deu. E assim, ó. Venha, venha. Venha, venha. 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 Caramba, esse aqui eu não sabia não, cara. Eu achei que ia dar certo. E deu. As pessoas que trabalharam aqui nessa dublagem, elas são bem cariocas, né, mano? Cariocas ou nordestinas, sei lá. Ah, tem que aumentar o foguinho ali que eu lembro. Toma. Vem tu também? Engraçado que tudo isso é só pra... 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 Como é que fala? Pra... Pra se coisar os baús. Vem tu também? É só jogar, é só jogar. Não precisa matar eles, não. Boa. Mas eu vou jogar mais, vou jogar mais. Vai que precisa, né? Vai que precisa, vai que precisa de um sacrifício. Ela tá lagando de novo, cara. Eu mulei e tinha um ruim, meu amigo. Tá, olha o de Grogon, né? Não, pena. Caramba, até agora eu não tinha pegado pena, mano. Como assim? Tá. Bora lá, bora lá. 2.200, tá safe, tá safe. As arpia aqui, mano. Toma. É, cara, tá difícil jogar o jogo assim, mano. É, próximo episódio já vou configurar isso aí, mano. Próximo episódio eu vou gravar amanhã. Esse aqui eu vou postar hoje. Eu vou postar acho que 6 horas da tarde. Amanhã eu já dou um jeito nisso aqui, mano. Então fiquem de boa. Bora. Boa. Cara, deixa eu diminuir a resolução aqui rapidão, mano. Só pra parar isso. Só pra parar. Aí no final não para, né, mano? Diminui a resolução aqui. Pronto. O jogo vai ficar mais feio, mas tudo bem. Pronto. Oxi. É, não é resolução. O jogo mesmo assim tá dando aquelas lagadinhas. Dane-se. Agora eu vou pegar teu arco aí, mano. Toma. 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 Arco de tifão. Boa. Não, obrigado. Como que ele sabe que é o Kratos? Kratos não falou o nome pra ele? Toma, 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 toma. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? É, cara. Não é resolução. É alguma má configuração, cara. Eu não sei o que que é, velho. O jogo já tá feião. Toma, 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 toma. Jogo 10 FPS. Caramba, cara. Sabe por que não é o PC? Porque senão o EBK também estaria travando. Ó, o OBS também estaria travando. Mas o OBS tá normal. Entendeu? Eis a questão. Venha, 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 venha. Ah, pegou ainda, mano. Toma. Vamos, o Sisu tá preso, meu amigo. Ok. E marcado ali. Ah, o inimigo marcado. Toma, 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 toma. 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 Ah, isso aqui quebra, tá, rapaz? Isso aqui dá bastante mana. Bastante orbs, quer dizer. Eu lembro que uma vez eu quebrei isso aqui e falei, ué, as pedras quebram em um orbe? Aí eu fiquei que quebrou todas as pedras do jogo. Fiz quando eu era criança, mano. Era da hora. Saudades. Salvar o jogo aqui, bonitinho. Oxi. Ah, tá. Não removo em memória e card. Bora continuar, mas vamos pras blades, meu querido. Bora, 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 bora. Boa. Violência da fúria e violência da fúria no ar. 5 mil, ok. É aquele ataque assim, ó. Opa, peraí. Ué. Ué. Oxi. Ué, mano. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Ah, é o bolinha. Achei que era o quadrado. Achei que era o quadrado, foi mal. É que eu tô acostumado com o Ghost of Sparta, mano. Bora, 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 bora. Oxi. Ah, tá. Ah, meio difícil controlar aqui, hein, mano. Ah, tem um baú aqui. Calma aí. Tá barulho? Esse baú aqui é complicado. Era porque uma vez que eu não tempão tentando liberar ele, não tinha que prestar atenção, que só tinha que prestar atenção no som da corda. Se bem que eu jogava em torno de tubo, né, como é que ia prestar atenção nisso. Aí, dava pra ver que o negócio abria. Pega a vida aqui. Aproveitar. Bora. Bora libertar o Prometeus. O Prometeus e não cumprius. É, mano. Pera, parece que dá pra quebrar isso aqui, mano. Viu pra vocês que parece que dá pra quebrar aquilo ali. Ah, tem vários locais em Gold of War que parece que dá pra quebrar, mas no final não dá pra quebrar. É bizarro. Ele tá falando inglês. Ah, não, tu tá falando inglês. Tomou a rima. Você libertou Prometeus do Tormento dos Deuses. Sua carne iniciou o fogo do Olimpo. Meu amigo. Boa, o Rage of Titans. Pegue-as e use para derrotar os seus inimigos. Eu acho legal que, tipo assim, eles falaram, tipo, tudo certinho, sabe? Tudo como se estivesse sendo legendado, sabe? Tipo, com aquele português bem bonitinho, sabe? Use isso para derrotar os seus inimigos. Não dublaram isso aqui, meu amigo. Ou é aquilo que eu falei pra vocês. Às vezes não sai o áudio por algum bug, não sei o que que é, mano. Aí bora lá meter porrada? Cara, eu quero acabar logo isso aqui, vai. Tá travando muito, quero configurar logo isso aqui. Toma. Nossa, esse ataque é muito bonito, mano. O bom é que dá pra desativar, né, cara? Dá pra desativar o... O Rage of Titans. Toma. Meu Deus, tá muito travado, cara. Que agonia. Parece que quando eu tentava rodar o God of War e o God of Sparta no celular. Estava tudo lagado, meu irmão. Bora subir aqui. Relaxa, os travamentos vão sair, tá, rapaz? Deve ficar tranquilos. O episódio já vai estar todo resolvido. Ah, tem que pegar os baús aqui embaixo. Tem que pegar esses baús que estão aqui. E os baús que estão ali em cima. Vou pegar primeiro os que estão em cima, depois eu pego os que estão embaixo. Por as costas, mano. Sentado muito tempo, amigo. Acredita que eu não sabia por muito tempo que tinha esses baús aqui em cima, cara? Boa, mais uma pena. Cara, só que nesse mapa eu já peguei três penas, cara. Engraçado, deu... Deu... Deu Orb e mana. Do que... Aquele baú só tinha que dar... Sei lá, tinha que dar... O de Gorgon. E tem mais um aqui, ó. Aí gira, toma. Aqui tem o de Gorgon. Chama. Falta só dois. Mais dois não precisam pra nossa vida. Boa. Aí vocês, galera. Se precisar já tá ficando... É... Então, aí vocês, galera. Se precisar já tá ficando por aqui, tá bom? Muito bem assistido. Tamo junto, é nóis. Tem que configurar esse simulador aí, porque tá tudo bugado. Tá travando muito. Complicado. Muito obrigado, realmente, por ter assistido. Tá bom? Espero que tenham curtido o episódio. Tô voltando aí com os vídeos. Tô muito desacostumado. Vocês podem ter percebido. Mas é isso, tá? Falou pra vocês aí. Tamo junto. Tchau.